Olá amigos, eu quero hoje apresentar para vocês o kit bancada 2017 da Diasferra. Por que eu adquiri esse kit bancada? Porque a minha oficina aqui é muito pequena, o meu espaço aqui é 2x2, então todo o espaço aqui eu tenho que aproveitar bem. Não ia dar para mim ter uma furadeira de bancada aqui, porque eu simplesmente não tenho um lugar para deixá-la montada fixa. E esse kit da Diasferra aqui, kit bancada móvel, ele possibilita que você tenha uma furadeira de bancada, além disso você pode utilizá-los de diversas outras maneiras, além da furadeira de bancada. Enfim, são inúmeras possibilidades. É uma ferramenta que está aberta à imaginação, você faz o que você pensa. É uma ferramenta coringa, por isso que eu adquiri, porque a minha oficina é pequena, não tem como ter uma furadeira de bancada, e esse aqui é muito melhor do que uma furadeira de bancada, porque ele não é somente uma furadeira de bancada, ele é um adaptador universal, que se adapta a você, que se adapta às suas necessidades. Bom amigos, a minha oficina por ser pequena, eu acho que é uma das únicas em que a serra de bancada simplesmente faz parte do meu quadro de ferramentas. Então, economizar no espaço aqui, não é uma opção, é uma necessidade. Daí o título de eu ter adquirido essa ferramenta aqui, que é um excelente investimento. Então, vamos abrir para ver o que tem dentro, né? A chave 22 E as duas chaves Allen, uma de 5mm e uma de 8mm. O cabo adaptador É um aço cimentado, muito bem feito. Excelente material, muito bem feito mesmo. Ótima pegada. Ah, essa aqui é a botoeira que eu comprei, é um acessório, é um acessório que acompanha o kit. Não acompanha, você tem que adquirir separado. Muito bem embalado. De aço. Muito bom, muito bom. Excelente mesmo. Arruela angular separadora, duas arruelas angular separadoras. Parafusão em 14 Parafusão em 14 Outro parafusão em 14 Olha só a qualidade, que coisa bacana. Peça bem feita mesmo, bem acabada. Muito bom mesmo. Muito legal, muito legal mesmo. Mas olha só que bacana. Nossa senhora. Todas essas peças aqui, nessa versão 2017, elas são cortadas a laser. E olha que beleza. Olha, muito robusto, muito resistente isso aqui. Muito legal mesmo. Seu Jumai e a equipe estão de parabéns. E esse aqui é um extensor de 75 milímetros, que é a que acompanha. Muito pesado. Muito robusto. E a guia mineral. Olha só que beleza de material. Que perfeita mesmo isso. Realmente. Ver melhor do que eu esperava. Eu esperava que realmente... Eu sabia que a ferramenta era boa, mas não que era tão boa assim. Isso aqui é para deixar de herança mesmo. Que bacana. Que bacana mesmo, cara. Aqui é a base do adaptador universal. Olha a garganta. Esse é de tungstain na ponta. Nossa, que bacana. Tem outra... Outra arruela urular aqui. Outro parafuso no 14. Que coisa... Rampinho. E aqui mais duas gargantas que eu comprei. Sou de sobressalente. Pretendo adquirir uma quarta. Porque isso aqui é muito bom. Essas gargantas são muito legais mesmo. E aqui. É, mano. Muito bom. Muito bom. Esse aqui é um acessório que eu comprei a parte, é o vira macho, é um acessório esse aqui, ele não faz parte do kit, é bem separado. Olha que bacana, que coisa legal, tudo aço cimentado, coisa de primeira qualidade mesmo, muito bem feito mesmo, olha. Lembrando que esse aqui é um acessório que a Dias Fer vende também, acessório, acessório, e as gargantas sobressalentes também. Agora vamos montar, né? Tchau. Tchau. Tchau.